Salve, salve galera! Começando mais um vídeo aqui no canal. Sejam todos bem-vindos. Mais um vídeozão aí de Ouro Truck Simulator 2. Hoje também com essas canhas ondas aí qualificadas, a tal da R4640. Tamo com a carreta aí na 4-eixo, a famosa aí 4-patas. Tamo com a carguinha aí de açúcar. Saímos ali da cidadezinha de Lençóis. Saímos de Lençóis aqui em sentido Palmeiras, positiva. Aí parei aqui no posto aqui e resolvi fazer uma gravação aí pra galera aí. Então vamos que vamos. O carrão aí tá na modernagem, né? A gente não pegou chuva aí pelo caminho. Só quem tá brilhando é ele. Você tá doido. Olha as rodonas aí como é que tá. Tudo nos conforme, né? Então é isso aí galera. Vamos que vamos. Vamos se jogar aí. Vamos com a carguinha aí de açúcar. 52 toneladas. Nossa, eu sei que tá doido. Aquele ronquinho que a galera gosta. 50 toneladas. 20 toneladas. Pra quem tá doido. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Valeu, meu joia. Ixi. Quase dou. Eu entrei fechado e ele não quis esperar. Tchau. Tchau. Chegamos, chegamos. Cidadezinha de Palmeiras. Tchau. 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 Se inscreva no canal. 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 Tchau, obrigado.